Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da 428Garad, a sua revista virtual de miniaturas, pessoal. No vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês aí duas miniaturas que eu adquiri de uma marca aí que está causando no mundo do colecionismo, uma marca nova aí que chegou no mercado, quero mostrar para vocês aí duas miniaturas que eu adquiri, contar um pouco sobre a história da marca, né, dar uma resumida, contar um pouquinho também a história da marca que chegou ao mercado aí recentemente, uma marca nova, tá, que é a Mini GT, pessoal. Então hoje eu venho trazer duas miniaturas aqui da Mini GT, a primeira delas é esse Honda Civic Type R, que inclusive é o último Type R, né, o Type R mais novo. E esta outra miniatura aqui que é a miniatura deste caminhão aqui, guincho, né, da Mini GT que eu quero estar mostrando aí para vocês neste vídeo, tá. Então se você é novo no canal, se você está chegando agora, se você está conhecendo este canal pela primeira vez, eu venho convidar você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like e também, por que não, a seguir a nossa página no Instagram, arroba428garad. É isso mesmo, tá, pessoal. Essa marca, a Mini GT, ela chegou ao mercado aí lá em meados de 2006, 2007, fundada por Glenn Show, um taiwan-des, tá, pessoal. Essa marca foi fundada por esse taiwan-des, inclusive a Mini GT, ela é uma empresa aí do grupo TSM Model, tá. Para quem não sabe o que significa, TSM Model é True Scale Model, é o nome aí da empresa que fabrica as miniaturas Mini GT, tá bom. E vamos já desembalar elas e colocar elas na base expositora lá para a gente já começar mais uma análise aí de miniaturas aqui no canal. Bom, pessoal, nós vamos começar primeiro falando sobre o Honda Civic Type R, modelo novo, produzido aí pela Mini GT. Vamos começar então primeiro mostrando esse modelo, falando algumas coisas também sobre esse carro que tem sido aí um ícone japonês, né, podemos dizer. É um carro muito legal aí para quem curte JDM, principalmente modelos mais novos, tá. Geralmente eu trago aqui para o canal miniaturas de carros mais antigos, né, miniaturas aí de Musco Cars, de modelos clássicos, né. Mas quando eu vi essa miniatura sair lá fora, tá, eu já achei bacana, tá. Inclusive quando saiu esse carro aqui no Brasil, quando esse carro foi lançado aqui no Brasil, que agora, recentemente, eu também gostei, tá, pessoal. Achei um carro bonito, um carro legal, com linhas legais, tá. Assim como eu também gosto do Type R ou Type R, né, geração 10, que foi o antes desse. Eu também gosto também da versão G10, espero também estar trazendo o G10 da Mini GT aqui para o canal. Acho realmente um carro bem bacana, tá, pessoal. E antes de começar a mostrar a miniatura para vocês, eu gostaria de dizer que as miniaturas da Mini GT, elas são interessantes, porque você pode estar guardando novamente na embalagem, tá. No caso aqui, o Honda Civic, ele vem com esse envolto plástico aqui, você pode estar colocando ele de volta aqui e armazenando novamente na embalagem, pessoal, tá. Bom, dito isso, então, a gente já pode começar aí a nossa análise, tá. Bom, pessoal, pegando a miniatura na mão agora, para a gente já começar a fazer aquela análise que a gente sempre faz, né, começar a falar dos detalhes. Cara, a miniatura é praticamente perfeita, até eu quase não tenho o que falar aqui, porque a miniatura é muito legal, tá. Tem aqui os detalhes dos faróis, faróis aqui em acrílico, né. A parte da grade aqui parece peça colada também, não sei se é ou não, tá, mas é muito, muito bem feito. Inclusive, tem os retrovisores que parecem ser peças separadas, tá, ó, são peças separadas, são bem sensíveis, inclusive. Tô até com medo de colocar a mão nesses retrovisores. Miniatura tem o interior aqui muito bem detalhado, já se pode notar, só de olhar por cima, tá. Faróis em acrílico, como eu já disse, a saída de ar aqui também muito agressiva dos modelos Type-R, né. Parte lateral, aquele design que eu gostei desse carro, um design legal, um design mais sóbrio, na minha opinião, do que o design da geração 10, né. O design da geração 10 do Honda Civic era um pouco mais agressivo, eu acho ainda esse design um pouco mais sóbrio, na minha opinião, tá, a gente vê aqui parte, a gente vê praticamente inteira, né, o farol dianteiro, né. Então o carro tem uma linha que possibilita ver praticamente todo o farol dianteiro, olhando de lado, né, uma coisa bacana. As rodas pretas, né, a marcação das portas, as maçanetas, o detalhe do vidro aqui com as molduras do vidro, né, uma coisa assim que a gente não vê em outras miniaturas, 1x64, pelo menos essas miniaturas que a gente compra por aí, Hot Wheels, Matchbox, a gente não vê esse tipo de detalhe, tá. A lanterna traseira aqui também em acrílico, como a gente pode ver, peça separada, né, miniatura aí com detalhamento, meu, sensacional, tá, pessoal. A única coisa que realmente não me agradou muito, mas aí é uma questão de gosto, nem é uma questão de falta de detalhe, nem nada disso, tá, são as rodas na cor preta, tá. Essas rodas, na minha opinião, elas seriam bem mais legais se fossem cromadas, tá, mas é uma questão de gosto, tá, não estou me queixando do detalhamento da roda, nem nada, inclusive as rodas estão muito bem feitas, é uma questão de gosto particular, tá. Parte traseira aqui, ele tem a saída tripla de escape, que a gente sabe que é um detalhe marcante nesse carro, quem conhece esse carro, sabe que a saída tripla de escape é marcante, a escrita Civic, bem pequenininho aqui, né, o símbolo Honda presente, né, o logotipo Type R ou Type R, né, falem como quiserem, o aerofólio traseiro é peça colada também, tá, a gente vê também um detalhe interessante, que eu tenho visto em outras mini GT também, é que eles se atentam muito ao detalhe do desembaçador, né, que está presente aqui, o desembaçador do vidro traseiro e a antena aqui em cima, que eu não sei também se é peça colada ou não, tá, pessoal, miniatura show de bola, tá. Bom, pessoal, agora a cerejinha do bolo Ultra Mega Master, tá, é esse caminhão aí, é um caminhão plataforma, né, é um caminhão ou caminhão guincho, para quem queira chamar, tá, é um caminhão Isuzu N-Series, com o logotipo aqui da Liberty Walk na lateral, que a Liberty Walk, vocês já sabem, que é aquela empresa que produz uns carros que tem o paralama mais alargado, as rodas mais alargadas, né, e eu achei interessante trazer para a coleção esse tipo de caminhão, porque isso é bem escasso na minha coleção, então eu tenho uns dois ou três caminhõezinhos desse aí, para tirar foto, para, enfim, né, e todos eles têm algum detalhe que não é muito realista, né, mas esse caminhão, eu achei ele muito realista, tá, achei ele realmente, assim, muito bem acertado, inclusive porque ele é funcional, essa base atrás, ela é funcional, ela desce para pegar a miniatura, um outro detalhe interessante, tá, a única coisa que eu realmente critico nessas miniaturas mini GT, que eu vou deixar aqui, é, já vou falar com vocês sobre isso, é a questão do preço, tá, eu vejo muito colecionador falar que mini GT é barato, não é barato, tá, pessoal, são miniaturas que, sim, tem um custo bem salgadinho, tá, pessoal, inclusive aí para o pessoal que está acostumado a colecionar mais Hot Wheels, mais Matchbox, vai realmente pesar muito no bolso o custo dessas miniaturas, tá, pessoal, mas é aquele lance que eu falo, às vezes vale a pena você poupar um dinheirinho, deixar de comprar as miniaturas mais simples, dar uma poupada de dinheiro, e de repente comprar uma miniatura dessa aí, para enriquecer um pouco a coleção, isso daí tudo é uma questão de gosto, é uma questão de preferência, tá, e cada colecionador tem uma preferência, cada colecionador tem um gosto, e cada colecionador tem um bolso, tá, Bom, pessoal, peguei a miniatura na mão agora, miniatura bem, bem bacana, desse caminhão Liberty Walk, miniatura bem bacana mesmo, inclusive, uma característica dos veículos japoneses, que eu vou colocar aqui, é essa característica de ter os retrovisores mais na frente, né, eu até hoje nunca entendi, por que que alguns veículos japoneses, geralmente antigos, tem esses retrovisores na frente, quem souber, pode deixar nos comentários aí, para esclarecer isso daí, porque eu não sei qual, por que essa tendência, tá, eu só sei que ficou bonito, é um detalhe legal, aqui na frente, os espelhos, tá, isso daqui para mim é peça colada, tá, os faróis aqui também são peça colada, miniatura muito bem feita, inclusive com o interior, tá, pessoal, tem interior, esse caminhãozinho aqui, vale bastante a pena, tá, ó, ó as rodinhas dele, ó, totalmente bem detalhadas, tá, totalmente bem feitinhas, né, tem os piscas aqui na lateral, né, a miniatura inclusive desce essa parte traseira, ó, e também, se eu não me engano, desce aqui atrás, então a miniatura pode subir por aqui, né, gente, miniatura muito, muito legal, miniatura aí que não tem o que falar, olha a parte traseira desse caminhão, com as lanternas em acrílico aqui no fundo, né, tem inclusive umas faixas aqui com cores, né, aquelas faixas de atenção, né, de trânsito, tem a sirene aqui, na parte de cima, né, o desenho aqui da prancha, muito bem feito, muito bem colocado, né, miniatura realmente muito top, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri